Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar rapidamente como limpar o histórico da Play Store. Procedimento simples, fácil, rápido e atualizado. Acompanhe a partir de agora. Bom, primeiro de tudo você vai entrar no aplicativo da Google Play Store e para você limpar, deletar, apagar esse histórico de pesquisa de apps, jogos e afins. Como estou mostrando aqui, no meu histórico consta o Adobe Reader, o Mercado Pago, o Mercado Livre. Então vamos limpar esse histórico de busca. Bom, vamos voltar para a tela anterior. Muito bem, ainda aqui na parte superior direita, observe o seguinte, temos aqui um microfone e ao lado temos um círculo e nele temos a letra inicial do nosso nome ou a sua foto. Clique como estou indicando, adiante teremos algumas opções, vamos buscar aquela no qual está descrito configurações. Clique, subseguindo na tela configurações, vamos clicar na primeira opção descrita como geral. Clique. Ao fazer isso, irá expandir com sub opções. Vamos clicar nesta que está descrito preferências da conta e do dispositivo. E abaixo vem o complemento e-mail, país e histórico da conta. Clique. Mas antes de prosseguirmos, já se inscreve aí no canal, deixa um joinha para nos ajudar, beleza? Nesta tela de preferências da conta e do dispositivo, deslize a tela para a parte inferior até encontrar a guia histórico. E nela, clique na opção limpar o histórico de pesquisa do dispositivo. Nesta opção está contida a seguinte informação, irá remover as pesquisas realizadas neste dispositivo. Ao clicar, surgirá a seguinte mensagem com a pergunta. Limpar o histórico de pesquisa do dispositivo? Todas as pesquisas feitas no Google Play neste dispositivo serão removidas, apagadas, eliminadas. Se é realmente isso que você quer, basta clicar aqui em limpar histórico. E pronto pessoal, histórico apagado. A mensagem abaixo indica que deu tudo certo. Como vocês podem ler aqui, histórico de pesquisa removido. E se você voltar para a tela inicial e clicar na busca, na pesquisa, já não vai constar o meu histórico que eu tinha no começo do vídeo. Certo pessoal? É isso. Simples, fácil você remover, apagar, limpar o histórico aqui da Google Play. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Então, me segue lá. Outros temas relacionados ao Google, ao Google Play Store, aplicativos de pagamento, bancos digitais, finanças, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E aqui na tela final, uma playlist com tópicos relacionados ao Google. Recomendo fortemente que vocês assistam. Recado final, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e você nos ajuda enormemente no nosso trabalho. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!